Eu vou falar do Diogo Henrique de Oliveira Alcântara, 22 anos, autor de um domicílio que aconteceu no último sábado, ali na Rojinha Quetionha, no bairro Jardim Esperança. O Diogo, o que aconteceu, meu irmãozinho, que aconteceu esse fato que você acabou matando o Rosival? Bom, negócio é porque eu estava preso, né? A mulher me enganou, estava com ela tinha 4 anos e esse cara eu conhecia aí, a gente trabalhou junto, esse cara aproveitou da ocasião porque eu estava preso e estava pegando a minha mulher, você entendeu? E a hora que eu saí, eu não aceitei porque eu gosto até demais e é isso que eu mesmo tenho para falar. Beleza, então você estava preso cumprindo outro delito lá e ela conversava com você, te visitava, tudo tranquilo? Me vendeu a ilusão e me mentiu que me traiu. Você morava junto com ela? Nessa casa, tudo certinho? Há quanto tempo? Uns 4 anos, quase um pouco. Você tem filhos? Tem não. Tem não. Então naquele dia você estava na rua, viu ela com o outro abraçado e perdeu a cabeça? Foi, agiu para o impulso. Aí você pegou a arma, entrou lá dentro e efetou os disparos. Depois fugiu, você fugiu a pé? Fugiu com o mar. Já a pé. Já veio no meio do mar. Foi. E hoje você está na delegacia, como é que foi a prisão? O que aconteceu hoje? Você pegou lá em cima, né? A polícia militar. Agora está aqui para resolver. Resolver, né? Porque traição lá, ninguém me merece, não. Porque eu gosto de estar dentro de verdade, é só isso mesmo. Então... Está entendido, né? Vai dar volta para cima, né? Pô. Vou botar mulher, que essa mulher é vagabundo. É só isso mesmo.